Ora, boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui alguns produtos do IKEA que eu já há algum tempo queria trazer para o canal, nomeadamente no âmbito do smart home. Eles têm uma linha que interage muito bem uns com os outros e também com os nossos assistentes inteligentes. Vamos ver um bocadinho o que é que eu trouxe, vamos ver um bocadinho o que é que eles fazem. Fiquem para o vídeo. Portanto, cá temos então alguns produtos. Estes produtos e, sobretudo, esta tecnologia que o IKEA implementa tem por base o Zigbee. O Zigbee é um conjunto de especificações que foi criado por alguns protocolos de comunicação de dispositivos que são utilizados para networks de pequena área ou PANs, as denominadas PANs, e caracterizam-se acima de tudo por uma boa comunicação em pequenas áreas com pouco consumo de energia. E temos aqui então 5 caixinhas, se eu ainda sei contar, com alguns equipamentos que eu vos quero falar. Estes equipamentos estão todos à venda no IKEA e vocês tendo o primeiro, a partir do primeiro é só ir incrementando. Isto aqui vai ser compatível com o vosso HomeKit se utilizarem Apple, vai ser compatível com o vosso setup da Alexa se usarem o Google... O que é que eu estou a dizer? Se usarem a Echo Dot e vai ser compatível com o Google Home se vocês usarem o ecossistema da Google. Portanto, pedra a basilar neste setup, que é aqui esta caixa que eu tenho aqui, maiorzinha. Como vocês podem ver, e eu vou-vos mostrar tudo isto em detalhe, isto aqui é um hub do IKEA da série Tradfree, que é esta série que eles chamam a todos os produtos, sendo lâmpadas, sendo tomadas inteligentes, vai ser tudo denominado Tradfree. E este hub aqui, é o tal hub que eu vos falei, utiliza o Zigbee então para fazer a comunicação com todos os dispositivos. E aqui, se vocês repararem na parte da caixa, ele então fala-vos que é compatível com o HomeKit, compatível com a Alexa e compatível com o Google Home. Esta caixa vai ser a primeira que nós vamos abrir, porque vai ser a pedra basilar da nossa configuração, do nosso setup. Eu tenho aqui a minha assistente, a minha faca, e eu vou-vos falar um bocadinho um a um de todos, antes de começar a abrir. Depois vou abrir um bocadinho mais em detalhe, para vocês verem o que é que traz cada uma destas caixas. Portanto, temos aqui a primeira peça, o hub. Depois, temos aqui uma Tradfree LED, que é uma lâmpada, diria eu, normal, com branco. Esta aqui é apenas branca. Mas é casquilho E14. É uma coisa que não se encontra muito lá fora. Nós, normalmente, estamos habituados a lidar com casquilho E27. Quando compramos lâmpadas vindas de chineses, etc. É tudo E27. Esta aqui é para, por exemplo, o candida que eu tenho atrás de mim, para os candida mais pequenos, usa casquilho E14 e funciona com o nosso hub. Portanto, é uma das primeiras lâmpadas que eu tenho neste segmento. Depois, temos aqui ainda na parte das lâmpadas. Não sei se referi, mas a intensidade luminosa disto é 400 lumen. Depois temos aqui outra lâmpada, também no segmento branco, nas cores brancas. Temos aqui esta, não é só a lâmpada, traz também aqui um controlador de luminosidade, que é muito interessante e eu até quero experimentar, porque, supostamente, é sensível à rotação, é tipo um potenciómetro, é sensível à rotação e, ou seja, à medida que rodam, ele vai aumentando ou diminuindo a intensidade luminosa. E faz-se acompanhar por uma lâmpada E27, por uma lâmpada de casquilho normal, que vocês podem ligar numa luz do teto, numa luz, assim, um bocadinho maior do que o E14. Portanto, temos aqui este kit. Esta lâmpada também é vendida por separado. Este dispositivo também é vendido por separado. E, já agora, nunca é demais deixar um agradecimento ao patrocinador oficial deste vídeo, a minha carteira. Estou a brincar, pessoal, ainda não há disso, o canal ainda está a começar, mas lá chegaremos. Depois, temos aqui um sensor de movimentos. Este sensor de movimentos eu vou utilizá-lo em conjunto com esta lâmpada daqui, porque esta vai ser a lâmpada do corredor. Este sensor de movimentos também é vendido à parte. Penso que este não é vendido em nenhum bundle. Vocês podem comprá-lo e utilizá-lo com luzes. Ele vai vos ligar uma série de luzes enquanto senti movimento. Portanto, mais uma forma de automatizar o vosso setup, a vossa casa. E, por último, mas não menos importante, temos aqui, também da série Traffery, obviamente, temos aqui uma tomada europeia, europeia, inteligente. E esta tomada é vendida em separado, mas também é vendida com este kit, que é o kit do comando. Isto é um comandozinho que vocês conseguem ligar e desligar a tomada para além de utilizar a Alexa, utilizar o Google Home, etc. Portanto, pessoal, vamos passar a abrir todas estas caixas, fazer uma configuração e ver como é que as coisas funcionam. Portanto, começando, então, pela primeira caixa. Como vocês podem ver, novamente, a falar aqui na parte de trás, temos as especificações todas. Temos também aqui um manual, na lateral, um manual de instruções com um quick guide de como utilizar. Portanto, vamos, então, passar ao desempacotamento disto. Vamos abrir aqui a tira de fita-cola e temos aqui, então, a unidade principal. Isto aqui é o aparelho que vocês vão ligar ao vosso router. Vão ligar isto para depois conectar todos os outros equipamentos. Temos aqui uma tomada da IKEA para vocês poderem ligar isto por USB. A alimentação disto é feita por USB. Portanto, temos isso. Temos o hub. Cá está ele. Isto vai ser o vosso hub Zigbee. Ele abre. Temos aqui, então, a ligação Ethernet para ligar à internet e depois vocês, obviamente, fecham isto para ficar com um bom aspecto. Na parte de baixo, temos aqui uma parte com borracha que é para ficar bem assente no vosso móvel e não deslizar. Portanto, temos aqui o hub. Isto é o hub de conexão. E temos aqui um cabo, eu diria que isto é de 2 metros, micro USB. Portanto, não esperem USB ser visto. Mas é um cabo bastante longo, portanto, props ao IKEA por deixar um cabo assim deste tamanho para alimentação. E, por último, temos aqui também, obviamente, as instruções que não interacção a ninguém. E temos aqui o cabo Ethernet, um cabo de rede. Portanto, isto é o conteúdo da primeira caixa. Vamos passar às próximas. Ficamos aqui, então, com o vosso hub para ligar. Passamos, então, ao próximo aparelho, ao próximo dispositivo. Portanto, o próximo aparelho que vamos fazer aqui, o unboxing, vai ser a tomada inteligente com o comando. Este comando, vocês podem não comprá-lo, porque isto existe o pack com, mas também existe o pack sem. Vocês não são obrigados a comprar este. Portanto, vamos abrir, então. Isto bem, o packaging é muito simples. Obviamente que não é premium, os produtos não são caros. Temos aqui, então, a tomada inteligente do IKEA, que sente-se bastante robusta. Portanto, não é plástico barato dos chineses. Aliás, dos chineses, não é um plástico barato. Depois temos aqui o comando, que clica. Ou seja, vocês têm aqui uma placa magnética com fita 3M. Colam isto à parede. Quando quiserem, põem o comando na parede. Está feito. E, com isto, vocês conseguem ligar e desligar esta tomada. Temos aqui uma película sobressalente 3M, que também podemos usar caso a outra descola, ou caso queiramos realocar a localização do comando. Temos mais 3kg de manuais. Foi muito papel que eles gastaram nestes kits, mas pronto. E temos uma pilha que será para o comando. Uma pilha normal de relógio. Portanto, isto foi o conteúdo da segunda caixa, da parte da tomada inteligente. Já agora eu vou por aqui o hub, e vou por aqui também a tomada com o respectivo comando, para vocês verem tudo o que este kit no fundo traz. Depois, temos aqui então a lâmpada, que é a tal lâmpada E14, com 400 lúmenes. Portanto, a construção é standard, é uma lâmpada do IKEA, só que esta aqui liga-se ao nosso hub, portanto, é um bocadinho mais inteligente. Mas, em termos de construção, não esperem mundos e fundos, porque é uma lâmpada standard. E não traz nada, portanto, esta aqui é só a mesma lâmpada. Depois, temos aqui então o sensor. Este sensor é o sensor de movimentos que eu vou utilizar depois em parceria com esta lâmpada para controlar as luzes do corredor, ou a luz, neste caso, do corredor. Vamos só abrir aqui. Portanto, abrindo a caixa, esta aqui está a dar um bocadinho mais de luta, vamos só tirá-la assim. Eu, normalmente, tento ter as coisas todas direitas, mas há algumas caixas que não facilitam. Portanto, esta aqui também, com as pilhas e com a fita adesiva 3M para vocês colarem isto onde for mais conveniente. Vocês podem pôr, por exemplo, aqui. Isto fica-vos a detectar movimento. Ao mínimo movimento, faz trigger numa lâmpada, numa tomada, etc. Vocês decidem depois, ao fazer a configuração, mas conseguem controlar qualquer dos vossos dispositivos deste setup do IKEA. Depois, e por último, temos aqui a caixa com a lâmpada E27. Vamos só... Esta também veio com a cola. Vamos só dar aqui um corte. Portanto, temos aqui então primeiro que tudo o sensor e depois a lâmpada. portanto, este, no fundo, não é um sensor, é um regulador que vos vai servir... Eu vou só abrir isto, pôr isto aqui. No fundo, ele vai só regular a intensidade luminosa da lâmpada. Vamos só tentar abrir isto sem fazer muito estrago. Portanto, temos aqui então o regulador. É magnético também, vocês podem pô-lo em qualquer base. aliás, eu até iria um passo acima. Podem ver, ele fica. Vocês pousam-o aqui, ele fica. Depois podem rodá-lo para um lado ou para o outro. Ele, conforme é rodado, vai-vos regulando a intensidade luminosa da vossa lâmpada. E por último, não menos importante, temos então a lâmpada que vem com ele. Uma lâmpada E27, 1000 lumens, portanto, vai-vos dar uma boa luz. Isto só branco. Também existe este pack, mas de cores. É um bocadinho mais caro. Eu optei por comprar em branco porque eu já tinha muitas luzes de cores. Já tenho luzes da E-Lite. Portanto, não preciso mais luzes de cores. Neste momento é mais criar um ecossistema com todas as luzes inteligentes e é o que eu estou a fazer neste momento com as luzes do IKEA. Portanto, pessoal, isto foi tudo que eu trouxe hoje então do kit do IKEA. São alguns dispositivos de várias áreas. Temos da iluminação, temos da parte de sensores e temos ainda da parte de alimentação inteligente ou, neste caso, os sockets inteligentes. Vamos ver como é que eles funcionam. Eu vou instalar tudo neste momento. Vou testar tudo e vou fazer vários testes quer com o Google Home quer com a Alexa. Vamos já ver como é que isto funciona. Se funciona bem, se funciona mal, mas esperem mais um bocadinho. Vamos já ver. Tchau. 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 Alexa, turn on living room. Alexa Movie Time Alexa Sexy Time Movie Time Movie Time